Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui mais uma vez. Então pessoal, a gente está hoje aqui fazendo um vídeo aqui, a gente vai fazer um review aqui do Zino Mini Pro. É o último lançamento aqui que teve da linha dos minis, né? Eu vou estar apresentando para vocês aqui no canal, especialmente. Esse drone aqui veio cedido do canal Arte de Voar, tá? Fica os agradecimentos, muito obrigado por ceder o drone, para a gente fazer os testes aqui. E pessoal, está muito bonito, viu? Eu vou estar passando para vocês aqui, vou fazer um mini unboxing aqui para vocês, tá? E já vou pedindo aí, tasca o like aí, dedão no like aí, like. E 80% de vocês que estão assistindo meus vídeos, não são inscritos no canal. Por favor, se inscreva, se inscreva, curte, compartilha, não custa nada para você. E alimenta o canal, entendeu? Para a gente poder trazer coisas novas para vocês aí, beleza? Vamos fazer aqui para você, eu vou trazer a câmera bem pertinho aqui agora, vou fazer esse unboxing aqui para vocês aqui, e vou falando aqui os itens para você, tá ok? Então vamos lá, vem comigo. Então pessoal, trouxe a câmera mais pertinho aqui agora, para a gente acompanhar aqui o unboxing de pertinho. Vamos lá, né? A gente abre aqui. Agradecer mais uma vez aí, o canal Arte de Voar, que cedeu o drone para a gente fazer os testes aqui no canal, tá bom? Muito obrigado. Então aqui, ó. Vamos tirar o dronezinho. A caixinha não tem mais nada, tá? Só o plásticozinho aqui mesmo. Então vamos isolar para cá aqui. Está aqui, pessoal. A bagzinha muito bonita, tá? Estilosa, diga-se de passagem. Se você olhar bem aí, detalhes da Robson aqui, muito bonita, viu? Bem acabada, acabamento muito bonito. Vamos abrir, né? Beleza. Então, já temos aqui o droninho. Vou tirar ele para o cantinho aqui, depois nós vamos falar sobre ele, tá? Beleza? Vamos falar dos itens que estão aqui na bolsinha primeiro. E a gente dá sequência, tá? Vamos tirar primeiro os manuais, tá? Então temos aqui, manuel em inglês. E aqui, o chinês, o mandarim, será que diabo que é isso? Está aqui os manuais. Vou deixar aqui no cantinho aqui. Aqui no caso, uma bateria extra. Esse aqui é o modelo que vem com duas baterias, tá? Já tem um no drone aqui e tem outro aqui. Aí no caso, vem com medidor aqui. Os ternos que conseguem medir. Saber, beleza? A gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouquinho. O Ruby de carregamento, muito bonito também. Para quatro baterias, tá? Mas não carrega as quatro de uma vez só. Ele vai pegar a tia mais vazia, né? Vai carregá-la até o final e vai partir para a próxima. E vai assim por diante, tá bom? Aqui o carregador, né? Carregador, portinha USB 3.0. E aqui, ó. Saída 5 volts a 3 amperes. Então é um carregador turbo. Beleza? Vamos deixar aqui no cantinho também. Deixa aqui. Isso. O que mais? Vamos abrir de cá. Sticks reserva. Muito bom. Hélice reserva. Conjuntinho com parafuso. Cabo para carregamento e transferência de dados, tá? Tá aqui. Cabo com os três tipos de cabo para o controle, para conectar celular. Então tem micro SD, iOS e tipo C. A mais usada hoje em dia, né? Tipo C. A chavinha para a troca de hélice, tá? Mais um conjunto de hélice. E só ficou as etiquetinhas aqui agora. Acabou. Vamos ver. No fundo. No fundo temos o controle. Vamos ver, ó. A bolsa acabou. Está vazinha. Não tem mais nada, tá? Vamos tirar do contexto aqui agora. E vamos passar aqui para analisar os principais itens. Deixa eu chegar esse para lá aqui. Não atrapalhar a nossa leitura aqui. Então temos aqui um protetorzinho de eras, tá? Eu vou retirá-lo. Vamos abrir o dronezinho. Olha aqui que bonito, pessoal, o detalhe que ficou esse drone. A Robson caprichou muito, viu? Protetorzinho de guindo aqui, ó. Articulado. Olha o detalhe. Muito legal, né? Articulado. Camorazinha. Aqui tem uma carcassinha aqui, tá vendo aqui? Protetor de manuseio. Isso aqui você tem que tirar para voar, tá, gente? Isso aqui ele só é para você manuseá-lo enquanto estiver fazendo a atualização de firmware. Ou então transferir dados, né? Aí você coloca para não queimar. Porque esse aqui, ó, é de alumínio, né? E ele esquenta, entendeu? Aí você pode queimar sua mão. Então você tem que colocar para manusear. Deixa eu aqui. Vamos dar uma adinha no controle. Muito bonito, por sinal, né? Olha que detalhe. Muito bonito. Vamos tirar os sticks, né? Vem guardado aqui, ó. Vamos pegá-lo. Duro. Coisa nova, né? Retirar aqui também. Olha, bacana. Abre as anteninhas, tá? Que show no detalhe. Isso aqui não é fibra de carbono, não, gente. É um plástico. Tem uma pintura que imita fibra de carbono. Mas ficou muito lindo, né? Detalhe da câmera aqui, pessoal. Pra vocês verem a câmera de pertinho. Que show. Muito bonito, né? Então esse dronezinho aqui, ele tem sensores frontais, sensores traseiros, tá? E sensor embaixo. Então aqui, no caso, embaixo ele tem sensor de infravermelho, tá? Tem uma câmarazinha aqui. E um LED pra pouso. Legal, né? Muito bom. Então vamos continuar falando dele. Esse drone obteve algumas melhorias do Zeno Mini Pro. O que são essas melhorias, né? Vamos falar a respeito delas rapidamente aqui. Pra englobar. Primeira coisa delas é sobre a câmera. A câmera é a mesma, idêntica do Zeno Mini Pro, tá? Não tem nada melhor. Só porque o software dele tá um pouquinho melhor. Tá mais atualizado. Então ele tem aqui, ó. O sistema de refinamento de RGB. Isso aí já melhora a qualidade da imagem, tá? Sobre o bitrate dele, tá? É de 100 a 200. Igualzinho o Zeno Mini Pro. Erdou tudo certinho. A capacidade de gravação dele é de 4K a 30 FPS, tá? E ele faz a 2.7K a 60 FPS, tá? O Zeno Mini Pro não faz. Ele tá fazendo um pouquinho a mais agora. E a 1080 ele faz a 30 e 60, tá bom? O que mais que eu posso falar na câmera dele? Então, ele obteve essas melhorias, né? E ele obteve também a melhoria no modo noturno dele, tá? O modo noturno dele além de ter o normal, né? Ele vai ter um midley que é o médio e o right que é o alto. Então ele tem 3 níveis de modo noturno. Lembrando que se for uma noite muito escura e você coloca médio ou alto no modo de voo, né? Vai ficar muito ruído, viu? Às vezes não compensa usar. E você também tem que saber selecionar quando for fazer o voo, viu? Por exemplo, vai fazer um voo noturno aonde o Zeno Mini Pro refinado se sai melhor? Na transição de luz, tá? Do dia pra noite, né? No horário de transição. E caso você queira voar 100% noturno procure voar numa noite de lua cheia onde o céu vai estar mais iluminado, né? E você vai ter uma capacitação melhor de luz pra captar, né? Entendeu? Com isso você consegue uma imagem com menos noises com menos ruído nela, né? Então fica melhor. Beleza? Você usando de inteligência, né? E você consegue captar as luzes melhor a imagem melhorzinha. O que mais? Os motores são praticamente os mesmos mas ele parece que tem um pouquinho mais de potência mas é a mesma coisa praticamente. Bateria 40 minutos de voo, tá? Não obteve nenhuma melhoria a respeito do outro. São a mesma bateria praticamente com 3 miliamperes, né? Só porque ela tem um balanceamento inteligente e ela vem de fábrica com garantia de 12 meses, tá? Então ela tem essa melhoria aí. O sistema de rastreamento no caso pra seguidor, né? Pra fazer o follow me ele tem agora a versão o assistente dele de voo de 3.5 Era 3.0 no Zino Mini Pro agora tá 3.5 Melhorou essa parte. Sistema de rádio, né? Lincagem Vamos lá. A lincagem dele agora é o Sinclair 4.0 no Zino Mini Pro era o 3.0 e um alcance de 15 quilômetros e ele vai fazer o FPV dele aí a 1080p lembrando que o DJI Mini 2 só faz 720, tá? 1080p com uma largura de banda, né? De 20 Mbps entendeu? Uma largura de banda bem maior, né? Mas reconheço, tá? Que eu tenho voos com o Zino Mini Pro não com refinado O FPV dele é bom mas não melhor que o DJI Mini 2 Agora esse aqui pode ser que seja superior porque ele é 15 quilômetros, né? De distância Então tem uma vantagem muito grande de sinal aí onde melhora o sinal dele Segundo o canal Arte de Voar que já fez um voo teste noturno ele conseguiu ir lugares onde o Zino Mini Pro falhava sinal e esse não falha, tá? Da sequência no voo tranquilamente Perfeito? Então ele tem um assistente de voo A3.5 versão, né? É a terceira geração de baterias inteligente e ele tem uma melhoria também no algoritmo de timelapse, tá? Agora a timelapse dele é melhorada parece que ele já entrega o resultado pronto não fiz testes ainda o outro não faz só tira as fotos no antigo e você tem que fazer no computador e esse parece que ele já executa o que mais? Ah, tem agora um modo de voo, né? Tem agora um modo de voo Black Booster é eu acho que é mais ou menos parecido com o Kick Short do JTM-2 lá, entendeu? Uns voos pré-programados, né? Onde ele faz uns voosinhos e o rastreamento dele agora também entrou no paralelo, né? E o orbital ele fica orbitando enquanto segue você, né? E o paralelo ele anda de ladinho assim enquanto te segue também então são vantagens grandes, tá? que tá melhorando agora o dronezinho beleza, pessoal? Vamos dar sequência agora já deu pra entender que é um drone muito melhorado em referência ao outro, né? e ele é mais resistente também e a questão maior também é que ele passou pra 260 gramas de peso então ele saiu da linha de 250 um sub-250, né? onde o Zine Mini Pro com peso máximo de decolagem ele não precisa pedir licença pra voo né? porque ele tem 249 gramas apenas, tá? ele é um sub-250 esse aqui como tem 260 ele passa a encaixar na regra que tem que pedir sempre a autorização de voo né? no DSEAS ele foge a regra então ele perdeu esse direitinho aí mas deve ser por um bom motivo com certeza melhorou muito o voo dele beleza? pessoal vamos passar agora pro teste de voo tá? eu vou tentar fazer um pequeno voo de dia e o noturno te peço perdão pelo barulho aqui os vizinhos hoje estão meio exaltados máquina ligada pra lá máquina ligada pra cá tem que tá complicado é pedir pra vocês não esquece pessoal 80% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal por favor se inscreva curte compartilha não tem custo algum e você faz com o canal aumente o potencial de trazer mais vídeos pra você tá bom? e sempre clica no sininho lá tá? e vem ver se tem classificado em todos isso vai aparecer pra vocês sempre que lançar um vídeo novo beleza? vamos pro teste então de voo e a gente retorna em seguida aqui agora no teste tá? já cheguei no local estou aqui habilitando né? configurações de permissão já reconheceu que eu usei no mini pro refinado né? vamos entrar vamos entrar na interface tá? FPV has been turned off it will turn on automatically after the aircraft takes off pedindo pra fazer uma dancinha aqui vamos fazer rapidamente aqui é muito rápido pronto vamos ver se deu tudo ok enquanto isso eu tô buscando um satélite né pra gente pedir permissão pra liberar o voo vamos lá tá um pouquinho nublado né? a gente vai tentar fazer esse voo bem rápido aí pra gente ver as configurações perceba que o drone tá com 38 graus apenas tá? o satélite tá demorando um pouquinho 8 ó tá pronto pra voar com 8 satélites pessoal bacana né? deixa eu ver se eu tenho que fazer uma configuração extra tudo ok beleza beleza já vou levantar ele aqui já configurações de vídeo aqui ó coloquei no modo vídeo beleza aqui ó ele tá no modo padrão agora tá com 200 de bitrate 4K né? vamos colocar o HDR ligado tá? a gente vai voar de dia agora beleza e é só que eu faço automaticamente vamos pra gravar? tá gravando e vamos levantar fazer um voozinho com ele aqui eu percebo que ele é um pouquinho mais agressivo com o Zino Mini Pro tá? baixar um pouquinho o gimbal pra poder laminar mais né? isso o local que eu tô voando aqui ó próxima prefeitura tá? hoje tá um pouco de um pouco escuro né? então é um dia tão bacana pra voar mas é o dia que eu tenho vou fazer um voo rápido com ele com nove satélites não pegou mais satélites até agora tá? tem um pouco de vento não vou muito longe por causa disso ó aumentou o satélite pra dez agora né? só vou dar uma filmadinha aqui aqui ó dar uma clareadinha vamos apertar vamos apertar aqui o botão de de função função aí ó ele tem 6x galera de zoom hein? bacana vamos aproximar mais vamos ver como é que as cores ficam esse dual nativo do zine mini pro refinado tá puxando muito a cor viu? vamos achar um alvo aqui e vamos investigar com ele tá aqui eu não sei do que que se trata são corguinhos não é né? a gente pode aumentar aqui em 4k vai até 2,5 se eu passar pra 1080 ele vai até 6x de zoom muito bacana vamos muito longe 88% de bateria hoje é um dia muito escuro tá ruim de voar não tá legal não olha aqui um pouquinho do paredão aqui perceba que eu tô 500 metros daqui tá? não estou longe não dá uma olhadinha na prefeitura e o drone 46 graus tô aqui no terreno da prefeitura aqui ó bem próximo vamos tentar fazer um orbital aqui agora ele é um pouquinho mais agressivo tem que acostumar com os controles dele mas é bem bacana e passa um pouco mais de segurança viu gente beleza eu vou deixar um pouco mais de bateria e vou pedir pra ele retornar pra retornar é muito fácil olha no mapinha lá viaja a frente do drone e faça a frente do drone apontar para o H tá vendo aí? apontou para o H você tá retornando é bem fácil aí vamos voltar de modo reto aqui né show é é é é é é é é é Bem prazeroso voar com ela. Passando a milharal, nós chegamos. O giro de óleo dele tá muito forte cara, ele tem que mudar o modo de voo, mas eu vou deixar por enquanto que eu tô retornando né. E chuva tá mairando pessoal. Deixa eu fazer a curva aqui, vim entrar aqui de frente. Tô aqui num lugarzinho mais isolado pra fazer os testes né, ninguém incomoda a gente. Já escuto ele voltando já. Estou descendo um pouquinho de altura. Bem bacana. Então tamo aqui pessoal. Beleza, vou parar a gravação e agora vou fazer só um teste aqui bem rápido. Ó, habilitei o modo de detetor de sinal né. Ó, vamos tentar. Veja que parou. Não vai. Deixa eu sair aqui, ele vai ó. Viu? Isso é muito legal, inteligente né. Ó, tá reconhecendo aqui onde ficou todo direitinho ó. Então ele não vai ficar parado. Coloca o estico na frente e ele não vai. Beleza. Sai fora. Enquanto isso nós ficamos ganhando a temperatura do drone. Agora vamos olhar aqui. Um modo seguinte. Tá vendo aqui? Me siga. É via satélite ou então pro ativo. Que é o caso aqui ó. Tá pedindo aqui pra fazer uma faixa. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Ó. Tá bom então né. E eu dei o gol. Teoricamente é pra me seguir. Vamos ver. Tô fazendo nada com o controle. E ele tá vindo pessoal. Tá vendo aí? Parei. Vou voltar pra frente agora. Não tô mexendo os esticos. Pode olhar. Só pra testar essa parte aí. No stop. Ficou liberado né. Vou tirar aqui agora esse modo aqui do. Dos sinais né. Não tem bateria. Vamos olhando. E agora o que que eu quero fazer? Vamos ver. Mas eu tô curtindo muito. Bacana. Ele passa uma segurança muito maior. E não esquenta pessoal. Tá de dia né. Não esquenta não viu. Vamos tentar aqui agora. Vamos tentar aqui agora. Eu vi aqui. Que ele tem um modo blockbuster mode. Eita. Entendi. Não. Não. Eu não vou fazer esse modo por enquanto. O que é a função que eu tô aqui. Eu tô perto de casa. Ele precisa de mim. Para focalizar e fazer curva. Ele vai fazer curva giratórias. O lugar que eu escolhi aqui não tá dando certo. Para fazer esses testes pessoal. Vamos tentar fazer. Eu só tenho bateria para isso ainda né. A cidade fica escura. Vamos fazer para cá. A chuva tá chegando também ó. Vamos ver. Vai ser aqui mesmo pessoal. Vamos fazer aqui um modo esfera. Então tá lá. São 48 fotos. Vamos tentar ver se vai dar certo. E tá ventando um bocado viu. E aí pessoal. Acabou. Beleza. Vamos retornar e pousar aqui rapidamente né. Então é isso aí pessoal. Vamos fazer os primeiros testes né. E a gente vai fazer um noturno também. Beleza. Até a próxima aí. Segura aí. Fala galera. Vamos fazer o segundo teste agora. Um teste em baixa luz. Vamos guardar para os nossos atletes. E a gente vai dar início já. No teste. É. Devido ao tempo ruim. Eu vou ter que fazer esse teste aqui. Na porta da minha casa mesmo. É. Tudo ok. Tá pronto para voar né. Vamos levantar ele. Vamos regular a câmera dele né. Inverter para vídeo aqui. 4K. 200 né. Beleza. Agora vamos. Se tivesse marcado. Mas não tá né. Então vamos. Colocar no modo low aqui ó. É esse modo mesmo. Vamos voltar para gravar. Vamos lá né. Vamos subindo. Vamos ver a qualidade da câmera aí. Somos quase no horário de transição de luz já né. Vamos aproveitar aqui e mandar um rolê aqui. Rapidamente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui ó. Isso aí pessoal. 11 satélites e eu estou indo para o lado contrário vai observar daqui a pouco a transição de luz apesar que não tem sol está escondido a gente observa melhor vou virar aqui agora e continuo com a guinada muito forte tem que ter mais sensibilidade a guinada dele é muito forte e agora vamos ver em ação baixa a luz dele você vê que lá no fundo tem chuvas então não posso ir muito longe vamos dar uma captada aqui no clube aqui 78 metros de altura se tivesse o sol estaria apontado para o sol vou baixar mais um pouquinho o gimbal muito bom boa qualidade olha a lâmina do espelho d'água como é que fica legal da piscina excelente muito bom é uma pena vou baixar ele mais de altura funcionar melhor aqui 50 metros de altura vamos tentar subir um pouquinho aqui para ver se comporta se eu pudesse trocar ainda posso trocar para low esse é o modo super no light legal vou mudar algumas coisinhas aqui se eu consigo mudar em pleno voo o histograma muito bom muito bom é isso aí mesmo agora estou no modo mid que é o médio do super noite muito bom deixa eu mudar o forma de voo vou passar para o modo filme você fica um pouco mais manso está muito agressivo lembrando que não está na transição de luz em pessoal fica bom mas ele fica muito lento está voando aí a 3 metros por segundo apenas é mas aqui agora no giro de algo ficou melhor tem que lembrar quando eu for cortar eu tenho que mudar o modo de voo isso aqui é só para ficar mais manso nossa o sinal dele é muito bom mesmo muito bom olha o horizonte poucas mudanças agora vamos dar paradinha se eu consigo parar de gravar vou mudar o modo para HDR muda pouca coisa pessoal olha aí para vocês verem é realmente acho que vai gastar uma transição de luz maior para poder ver a diferença só porque hoje está um dia muito ruim para ver isso por causa da chuva lá no fundo tampando o sol está vendo aí como é que está tampar de chuva não vai ter muito o que fazer pessoal nos testes não vão ficar tão bons não muito bom vamos voando e guardando um pouquinho a transição né um cheiro aqui em cima a qualidade dele é indiscutível muito boa alguns faróis acesos já observa que a bateria dele atualiza muito rapidamente vai fazer os cálculos né então tem que ficar muito esperto com elas aqui ó nesse lugar que está aqui devido a paredes né usando minipro aqui já perdi sinal dava empipocado né e eu ficava no máximo 70 metros de altura aqui eu estou 50 já está legal demais né vamos baixar um pouquinho a câmera excelente qualidade viu muito bom mesmo estou a 500 metros de distância né guardando a segurança a distância caso a bateria comece a minar mais rápido estou exatamente em cima do trevo do Belvedere vamos levantar um pouquinho agora vou parar a gravação rapidamente e vamos voltar no modo minuto vamos lá a desativa aqui né isso isso fica no modo louco ele já fica no modo louco direto que é o modo noturno né agora eu vou voltar para o modo normal tá já vou ficar mais perto aqui interessante vou baixar um pouco mais de altura vou abusar um pouquinho né a perca de sinal mas ele não tem perca ele é muito bom mesmo cheio de parede excelente isso aí pessoal fiz um sinematográfico aqui porque ele é muito agressivo no New York tem que achar uma regulagem para ele sem sombra de dúvida é um excelente drone vou dar uma paradinha agora que eu acabei de ver um fosco de luz a gente consegue ver como é que vai comportar a câmera dele tá lá vou mudar agora para mídia não alterou em nada 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 write também não interessante é isso aí pessoal drone aprovadíssimo em baixa luz fica excelente batendo os 40% já estou meio que voltando já deve estar próximo estou voltando de ré pessoal vem de ré estou vendo o drone já no visual isso aí deixou vocês com esse visual muito bom excelente cheio de chuva lá atrás pessoal quer miri tá aqui? é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.